Ai, 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 ai Quer fuder no pelo, quer esfolar pererequinha Eu boto, não boto, eu boto, não boto, eu boto, não boto, sem cabezinha Quer fuder no pelo, quer esfolar pererequinha Eu boto, não boto, eu boto, não boto, eu boto, não boto, sem cabezinha Ele vai, ele vai, ele vai te votar O seu pai é jogo do baile, carai, só aquele jeitão E aí E aí Quer fuder no pelo, quer esfolar pererequinha Eu boto ou não boto, eu boto ou não boto, sem cabezinha Boto ou não boto, boto ou não boto, sem cabezinha Ele vai te, ele vai te, ele vai te botar 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 Eu boto, boto, sem cabezinha Ele vai te botar Ele vai te botar Onde eles pintaram, só porque eles são os DJs, o futuro da favela